Aí sim. Mano, sobe, sobe. O senhor tá quase morrendo. Puta que pariu. Vou morrer. Tô morto. É não, galera. Não é, galera. Esse modo, esse modo, doutor, ele pode aparecer tanto de noite quanto de dia. É um modo aleatório, tá ligado? Como é? Ô, baraca. Ô, Lucas, o seu microfone tá muito baixo, mano. Tá muito baixo. Ô, baraca. Essa aqui é BC não tem recoil não, fi. Tem não, fi? Cê tá louco que deu que se prender daqui, fi. Cê tá louco. Não viu tantos caras que eu matei com ela, não, na parte que eu joguei? Cê tá... Mano, quando sair esse mapa nos aposentou eu jogar tanto ele, velho. Ô, não... Não tem sol, não tem sol, mano. Não tem sol, viado. Vai anoitecer mesmo. Vai anoitecer mesmo. Tô assistindo aqui a live. Bora ver, né? Caralho, mano. Aumentou agora? Aí, já não sei. Viado. Tem sol não, viado. Primeira vez que eu joguei assim, velho. Tem sol. Pau no cu, velho. Tá rolando muito tiro ali, mano. Muito tiro ali, velho. Nossa senhora, tô com 540 de ping. Mano, tô com muito lag, meu boneco não pula as coisas. Eu jogo chinês com 280 de ping. Fudeu, 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 fudeu. Que cara ruim, velho. Meu Deus do céu, ainda bem que esse cara anda ruim. Mano, chinês... É muito horrível, velho. Pensa porque os outros mapas por mim Novo, porque os outros mapas não aparecem pra mim no jogo Eu zumindest no... Uma boa, velho. Você não morreu primeiro. O cara que você encontra, é. Tem por segundo, porque eu já matou isso para só. Alguém sabe por que eu não consigo jogar os outros mapas? Você tem que pegar level 5. As livres que VC faz mim deixa feliz, obrigou do Drought. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Pera lá, pô. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Que lag é esse? Eu atirei no cara, depois que comecei a recarregar, o cara foi pra longe e morreu sozinho. Ele morreu sozinho, eu não matei ele. Que ping desgraçado é esse? Eu não matei o cara, ele morreu sozinho, mano. Ele morreu, tipo, depois que eu atirei nele, ele morreu, velho. Pô, quem tá respirando e parece... Quem tá respirando e parece que tá morrendo, velho. É o bicho. Eu não. Eu? É sim, viado. Nem eu. Ou é... Tô menino, não? Parou. Calma aí. O que eu tinha visto era tu, mas beleza, eu acho que não era. Eu quero achar Night Vision, velho, senão eu vou ficar na porta quando escurecer, velho. Pô, velho, tá ruim demais, velho. Sim, é porque o sol tá se pondo, pô. Top demais, mano, na moral. Chão, música dentro do carro, massa, música dentro do carro. Eu quero é que fique escuro mesmo, velho. Olha lá, olha as estrelas! Ah não, velho, que porra de estrelas. É o gás, porra. Caralho, parei... Parei... Tô drogando, tô drogando. Foi mal, time, vou parar com isso, parei, parei, pô. Caralho, tô drogadaço. Achei que era estrela do gás, aí emocionei, emocionei, foi mal, foi mal, guarda, parei, parei. Ponte da ponte, indo pra base, aquele posto, sempre teve visão... Eu fugi, velho. Ô, John, é você, porra, para de respirar no microfone desse jeito, porra. É, eu tô convers... Eu tô falando, porra. Não, mano, você tá respirando... Ah, gente, achei a Night Vision, viado, filha da mãe. Como é que liga, como é que liga e desliga ela? Como é que eu liga e desliga ela, mano? Tem um... Acho que é no lugar da panela, né, não? Tem um botão. Na panela, na panela? Não, no lugar da panela, não. Não sei, não. Vem aqui... Ué, mano, tô calando a cara aqui, velho. Não sei como é que liga agora, não. Tem que ativar, pô. Pois é, mas ativar, beleza, mas onde? Tem um botãozinho aí, cara. Ah, onde tem esse botão, mano? Vem no slot da panela. Não, no slot da panela, não, já olhei, velho. Não, no slot da panela, velho. Vem na segunda. Vem no inventário aí. Tá na cara, tá na cara, tá na cara? Tá, tá na cara já. Quando escurecer esse que ela ativa o automático. Hã! Não! Aí, pronto, acabou. Caralho, então agora a gente... Agora a gente confirmou, a gente tá no modo noturno mesmo, porque a chama Night Vision... Caralho, viado, aqui. Só dá pra ligar ela pra não ficar de novo. É o meu balão sede, mano. Tem uns botões diferentes, tá ligado? É, velho. Olha, olha, olha. Olha isso. Olha isso, escureceu pra caralho, viado. Agora é estrela. Agora tá cheio de estrela. Caralho, olha como é que... A barriga do Carveira tá recolhendo só. Mano, não mata eu não, não mata eu não. Porra, não mata eu não, por favor. Ai, meu... Eu tô com o cu na mão aqui, velho. Pô, na moral, olha o tanto que esse gráfico de noite é lindo, vai todo mundo. Olha esse gráfico de noite, mano. Nossa, muito lindo esse gráfico, velho. Mano, muito lindo. Mano, eu vou postar no canal. Eu vou postar no YouTube. Na moral, eu vou postar isso no YouTube. Essa gameplay vai pro YouTube. Olha isso. Mano, é muito bonito, mano. Vai se fuder. Caralho, caralho. Como que liga essa porta? Muita escuta, muito escuta. Não tô enxergando nada. Onde que liga essa merda? Aí, apareceu, apareceu um botão. O que que era aquilo? Ué. Nossa, muito top, velho. Ah, liguei, 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 liguei. Liguei, liguei. Caralho, viado. Tá periga, velho. Olha o gás. Olha o efeito do gás, não, né? Nossa, gote demais. Olha a visão noturna, viado. Caralho, é muito bonito. Mas eu vou jogar desligado um pouco, galera. Vamos ver como é que fica a noite. Ué, o que que não desligou? Aí, desliguei, desliguei. Nossa. Não dá pra enxergar nada. Eu não enxergo porra nenhuma. Eu não vejo nada. Eu fiquei cegão, viado. Será que os carros têm farol? Será que os carros têm farol, mano? Mano, eu não tô vendo nada. Tá um breu total. Mano, muito lindo, velho. Primeira pessoa. Nossa, não dá pra ver nada. Olha isso. Não vejo nada. Mano, com o Night Beast não desligado, não dá pra ver nada, velho. Olha o cara aqui. Nossa, fodeu, fodeu. Deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer um teste, deixa eu fazer um teste. Dá um estilo de noite. Vou lembrei do Minit agora, hein. Tá como é, cara? Tá no HDR? Tá no HDR, tá no HDR. Tá no HDR, tá no HDR. Ih, desliguei o Night Beast pra testar. Não adianta não. Deixa eu ficar com o Night Beast ligado. Se desligar, Night Beast já era, filho. Você não enxerga nada. Nossa, muito bom. É a dança, tá ligado? Mano, é muito escuro, mano. Se o cara não achar Night Beast, o cara não ganha essa partida aqui não, velho. Na moral. Se o cara não achar Night Beast, ele não ganha não, velho. Ó, vou desligar Night Beast. Olha isso. Como que dirijo? Como que anda assim, velho? Como que joga assim, mano? Tenta dirigir com a Night Beast é um desligado em primeira pessoa. Eu tô dirigindo em primeira pessoa com a Night Beast é um desligado. Odeu. Eita porra, o que que era acontecendo? Que isso, velho? Que porra é essa, mano? Tá fechando a Night Beast. Ai, passou um cara aqui, passou um cara aqui. Passou um cara aqui, passou um cara aqui. Eu não vi ele, não, mãe. Eu não vou ligar, eu não vou ligar. Eu vou tentar matar ele, eu vou tentar matar ele, sem liga Night Beast. Meu pau, eu não tô vendo nada. Tá dirigindo, tá dirigindo o que sabe aí, hein. Tch, tch, tch. E joga no chão. Night Beast, ligado, desligado, velho. Todo esse gráfico é um filho de novo. Ô, louco! Para que você é o Tatinho e eu é o da Light Beast. Sai até uns efeitos do Flash. Olha aqui, tô jogando as granadas pra ver agora. Embararar, é o Tatinho. Vamo ver, vamo ver as granadas, vamo ver as granadas, como é que é. Vamo jogar uma bomba agora. HE, HE. Outro Flash aqui, ó. Mostrar pros seus efeitos do Flash, mó bonito. Ó, o Molotov, que maravilha, que maravilha essa casa aqui, mano. Vamo vai, primeiro, HE, galera. Molotov, Molotov, tá batando o Molotov. O carro é o Molotov. Ó, bonito, bonito, perfeito. E joga aqui meu, e joga aqui meu carro é o Molotov. Ó, olha lá o fogo, que massa, olha o fogo, que massa. Vamos top, mano. Vamos lá, vamos começar com o delay. Ó, depois explode seu carro, velho. Caralho, mó bonito, explode meu carro, meu pau. Tá, já tá de noite, tô chegando aí, depois explode meu carro. O céu tá, o céu tá, o céu tá estreladão. Ó o céu, como é que tá? Olha o céu, que bonito. Então, conta as estrelas, viado. Você não tá fazendo nada, né? Conta as estrelas. Nessa versão tem como trocar a cor da mira. Ah, velho, tem, tem. Ó, na moral, o PUBG é chinês, tá top demais, velho. Tem que chegar logo essas porra aqui no... No pré-store, mano. Muito lindo, velho. Olha isso, lindo demais. Vamos trocar a cor, verdade. Esse cara falou uma coisa boa. Vamos trocar a cor. Coloquei na primeira. Aí, não mudou porra nenhuma de noite. Ixi, muda nada, não dá pra ver. Não dá pra ver nada. Caralho. Ah, ó. Essa aqui dá pra ver melhor. Ah, o color... Ah, ó o macetinho. Já descobriu o macetinho, já. Ó o meu colorido. Fica tudo clarão, viado. Ó aí, meu colorido. Como é que fica? Bem mais claro as bagulhas, velho. Eu não falei pra você porque tinha... Tem que tudir... Ó, louco. A fumaça do Etrópia é acesona, viado. Olha lá. Ele é acesa, como se fosse pegando fogo. É que ficou, velho. É que ficou. Ah, você vai perguntar de cor pra mim. Ih, tá amanhecendo. O galo tá cantando. O galo tá cantando. Começou a amanhecer. Que isso? Virei o dia no PUBG, mano. Caralho, viado. Virei o dia no PUBG, viado. Olhei esse tamanho. Nossa, que bonito, mano. Mas por que só tem pizza a terceira pessoa, baraco? Não tem, tipo, qualquer primeira. Mano, tá amanhecendo. Que top. Olha o barulho. Olha o barulho dos passarinhos. Olha o barulho dos passarinhos. Não, eu sei desse barulho. Nossa, ô, eles foram detalhistas. Não, eles foram detalhistas, na moral. Eles foram detalhistas, mano. O bagulho começa a cantar os passarinhos, os galos, velho. Quando começa a amanhecer, mano. Ô, da hora isso daí, velho. Nossa, isso é da hora demais, velho. Olha isso, as estrelas sumiram. As estrelas sumiram, viado. Eu vou lá fora, eu vou lá fora, lá. Eu vou lá fora. Ai, desgaste, não vou mais não, não vou mais não. Ele é mais cagão ainda. Voltei, voltei, voltei. Voltei, não vou lá fora mais não. Ixi, foi só amanhecer o porro, mas eu vou quebrar. O carro passando aqui, filho da puta. Ô, barato, eu vou mandar a solicitação pra você. Não dá por quê, velho. Será que na próxima atualização vai vir aqueles carros novos que tem no Miramarca? Não, aquele carro... Nossa, mano, é muito bonito, ó. E eu achei que ia ficar de noite e a partida ia acabar de noite, tá ligado? Eu não esperava que fosse amanhecer, não. Será que essa partida demorar muito pra acabar? Será que escurece de novo, velho? Aí não pode, né, velho? É possível. Escurece, escurece. 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 Caralho, mano. Que viagem da porra, velho. Honro. Honro, hein, que sua voz chegou em 2022. É bem capaz da última safe que isso é a noite. Verdade. Se eu tivesse até controlado, talvez dá pra eu jogar com você, velho. Que não tá parecendo esse nível aqui. Galera, eu tô campeonando de proposta, galera. Eu quero... Ah! Fiz merda. Fiz merda, fiz merda, fiz merda. É, baraca, até... Baraca. Estranho, baraca. Estranho, porra. Acho que eu spawn no cu, pegou a airdrop. Eu vou lá ver. Tem player no show, filho. Verdade, algo ali. Não, o cara acabou de pegar o airdrop. Morri. Morri. Não, não mata, não. Ah, puta. Olha o campo, ele não tá, velho. Não. Não, na moral, galera. Essa aqui mereceu o like, hein, clã. Ih, isso, mano. Muito bonito. Eu nunca tinha visto, velho. Morro. 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 Só pra jogar esse modo aqui, velho. Eu morri pra um camperzinho, lixo, mano. Em cima do bagulho, velho. Morro esse camperzinho. Morro. 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 Morro.